Como é que é meu pessoal? Aqui é o NolaSkateboard, bem com vocês? Este anúncio é especialmente sobre o campeonato que eu falei no primeiro anúncio Para o campeonato que eu quero fazer e como eu quero fazer é necessário um skate park muito louco Que eu já tenho aqui dizendo as minhas ideias Então, primeiro, eu quero e estou a pedir que vocês façam uma caça ao spot Que vocês postem no Facebook a foto de um spot que vocês acham que pode se construir o nosso magnífico skate park Pessoal, isto não é de outro mundo, nós podemos fazer um skate park sozinhos Eu sei que tem muita gente que já pensou, tentou e uns já começaram com esta ideia Mas se nós nos juntarmos será melhor Em Luanda tem muitos campos de futebol salão que ninguém usa Parques de diversão que não foram reabilitados e montes de zonas abandonadas É só vocês abrirem meu bolso e olharem a volta Assim vocês vão encontrar um bom sítio E aí vocês pegam a bolsa de fonte, tiram uma foto E postem no grupo do Facebook da MolaSkateboard Depois de encontrarmos o sítio, vamos pegando os obstáculos que já temos Levar para lá e pregar no chão Para criar novos obstáculos, vamos reutilizar materiais Como por exemplo aquelas antenas parabólicas gigantes Dá para fazer uma espécie de doombol E assim vai se criando o skate park O que acham? Deixem os comentários no Youtube ou no Facebook Por favor, postem as imagens, contem com vocês Não vai adiantar nada ficar parado a esperar Ou comenta arriscar porque podem roubar os obstáculos Ou que vai aparecer a polícia Que não vai se adiantar nada, você só vai perder tempo Então bora fazer isso cara, é nóis E aí